Salta, gordinho, vai! Bum, bum, buche do carro, vai! Ei, mulher! E brota aqui no meu barraco, vem daquela sentada rebelde! Ei, mulher! Hoje eu tô no tédio, brota aqui no meu barraco, vem daquela sentada rebelde! O que é que eu faço pra mudar? Vou tirar seu dó de uma sentada! Então senta, vida! Pouco a pouco mesmo sem pensar, tô viciando, avalgar! O Pix caiu, menino! De nada sem parar! Bora, Jotas! Olha, então vem cavalgar, então vem cavalgar! Tá voltando com os colegas, sentando sem parar! Então vem cavalgar, então vem cavalgar! Fica montando com os colegas, sentando sem parar! Você já sabe de traibu! É! Onde é? Então vem a sua vida! Sofia! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Oi, mulher! Hoje eu tô no tédio, brota aqui no meu barraco, vem daquela sentada rebelde! Oi, oi! Oi, mulher! Hoje eu tô no tédio, brota aqui no meu barraco, vem daquela sentada rebelde! O que é que eu faço pra mudar? Vou tirar sua perda na sentada! Então senta, vida! Tô calmo com o mesmo sem pensar, tô viciando em cavalgar! Cavalga, meu amor! A noite toda sem parar! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Ai, cheirinho! Olha, então vem cavalgar! Ai! Cavalcando com os colegas, sentando sem parar! Então vem cavalgar! Então vem cavalgar! Cavalcando com os colegas, sentando sem parar! Então vem cavalgar! Então vem cavalgar! Vem, vem, vem! Vem, vem! Então vem cavalgar! Então vem cavalgar! Cavalga, cavalgo, vai! Entra! Diretamente de triplo! E vão rende os acessórios que você tem! Henrique Lima! Você caiu! J.S. Tanto muito feliz! O Pix caiu, rapaz! Então cê da vida! Quem gosta da vaquejara, dá um britão pra nós! Aê! Tome forró e desmantelo! É mais um da Vibe! Bora! Chama! O seu olhar paralisou meu coração Sua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro enfeitiçou esse vaqueiro E quem dá essa mão Encontrei em você, meu bem O papel perfeito que eu sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Quero ouvir! Vai! Vai! Tome forró e desmantelo Eu e você dançando a noite toda Eu pedidinho no teu beijo Minha raqueira é bone Fude, fude, fude Tome forró e desmantelo Respeita o culo, né? Não quebra, viu? Não quebra, não! Eu pedidinho no teu beijo Quem gosta de forró e desmantelo? Fala, avião! Vai! Quem gosta de forró e maqueteira faz barulho aí Júlio da PF Eu te falei que não precisa negar que tu tá me querendo Eu já tô percebendo que minha boca na sua, sua na minha é tão bem E minha boca na sua, sua na minha é tão bem E minha boca na sua, olha o pau de forró e maqueteira Tu tá me querendo, é tão bem Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, é tão bem A cama pega fogo Tu tá me querendo, é tão bem Olha se tu tá me querendo, é tão bem A cama pega fogo Diretamente de traipu, nas minhas alagoas, essa é a chânia, meu Caldentinho, a mordida do sucesso Pachicão O alagoano estourado, puja do cavalo Pachicão O alagoano pachicão Pachicão Cadê a galera de trai, voaram a pirar que é da rua conosco, não sei Xande avião manda no som Manda no som, Xande avião manda no som Vale o rodinheiro a mirar com o Tadeuzinho Xande avião manda no som Manda no som, Xande avião manda no som E deixa o som da música fazer você dançar E vem com o bom mandante, não tem hora pra parar Por isso solte o corpo, dance, dance, até se cansar A alegria da noite é fazer, fazer, fazer Ao Skatman, Skatman, Skatman Xande avião manda no som Manda no som, Xande avião manda no som Xande avião manda no som Manda no som, Xande avião Aras de escorrego E deixa o som da música fazer você dançar E vem o leilão do Aras de escorrego, meu rodinho Solte o corpo, dance, dance, até se cansar A alegria da noite é fazer Manda no som, Xande avião manda no som Manda no som, Xande avião manda no som Manda no som, Xande avião manda no som Eu vivia numa kitnet O nada se mudou pra cobertura Eu conheço Ela nada, nada, a difusão Do nada venceu na vida E o povo comenta Agora tem carro de luz E o celular dá Raipu, 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 Raipu Viaja um mês lá pra Paris E o outro pra Misterdã Oi, 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 oi Vem, vem, já desce Vem, 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 vem Vem, 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 vem Ai, chão de ouro Vem, 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 vem E o povo comenta Trabalha com o que? Essa Agora tem carro de luz Ó, dentinha Cu, du, 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 du Oi, 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 oi Viaja um mês lá pra Paris O outro pra Misterdã Ai, meu Deus Essa novinha tem Cu, du, 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 du Foi no vasinho, beira de estrada Eu no uísque, lá na cachaça Foi ali, foi bem ali que eu aconteci Foi ali, também pra nos almoçar Essa bichinha cheirada em sal A mesa do lado, a amiga começou Nada a levar embora, meu amor Quem gosta de porrada e vaquejada Não grita, mãe E foi no riscão Sai correndo por dentro Que leva a gala O bicho bruto é homem Que leva a gala Oi! Tu risca para que uma gatinha passa E se envolver comigo Não diz que era casada Sai correndo por dentro Que leva a bala O bicho bruto é homem Ei, comandante Foi no vasinho, beira de estrada Eu no uísque E foi ali Foi bem ali que eu a conheci Bora e vai Fui lá e chamei pra lançar o forró Nessa bichinha cheirosa de sol A mesa do lado, a amiga começou No nada a levar embora, meu amor Para meu amigo Lucas Santo Meu patrão, tamo junto E foi no risco Que uma gatinha passa E se envolver comigo Não diz que era casada Sai correndo por dentro Que leva a bala O bicho bruto é homem Que leva a gala Tu risca para que uma gatinha passa E se envolver comigo Não diz que era casada Sai correndo por dentro Que leva a bala Ô bicho bruto Ô bicho bruto é cordo, meu amigo Você chama avião e trai Quem vai passar o São João solteiro Aí não, Grifão Meu amigo gordinho, vai Vem, vem Bora, Tadeuzinho Tá tirando o pó, que é artista E tá seguindo sua vida, né Já tem até outra pessoa Aparentemente Cê tá de boa Mas essa pessoa aí Mandou parar de me seguir Essa pessoa aí Mandou você me bloquear Parece que isso tudo é bem E você Quem sabe canta com o comandante Eu quero vir, tá aí com o comandante Vem, vem, vem É que eu É que eu É que eu Sou o quê? É que eu É que eu Fala, Silvão Eu acho que do sul Chicão veio atacar agora na Salagosta Já não faz do Sergito É que eu ainda Aquele assunto delicado Eu acho que do sul Quem não me soubeu Quem não me soubeu Foi o seu namorado Se ele não se garante Eu não sou Tá seguindo sua vida, né Já tem até outra pessoa Aparentemente Cê tá de boa Mas essa pessoa aí Mandou parar de me seguir Essa pessoa aí Mandou você me bloquear Parece que isso tudo é bem Do de você me procurar É É que eu Sou o quê? Eu acho que do sul Quem não me soubeu Foi o seu namorado Eu ainda sou Aquele assunto dele Eu acho que do sul Quem não me soubeu Foi o seu namorado É É que eu ainda sou Eu acho que do sul Eu acho que do sul Eu acho que do sul Quem gostou faz barulho Pro comandante aí Traipu Pegou o avião Sucesso dele Natanzinho Quem é fã do Natanzinho Da Angreta Jonas Bira Em nome de Vibe Can de Avião É o nome dele, é Para Chicão Eu conheci o americano Ela de capela Tá com a gente Do meu Serginho Sanju tá chegando Ela falava comigo Eu não entendia Na minha cabeça Ela só queria Farrotar Quando eu até tomei Um e chamei pra Dançar Ela dizia Ela dizia O que é? Silvão Tchip, 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 tchip Ai Você quer forró, J.S.? Vamos marcar, meu parceiro Eu conheci o americano Lá na barraqueja Na minha cabeça Ela só queria Bem acarradinha Mas olha Oi 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 Assim 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 Ela dizia Assim Assim Eu tô chegando, hein Porto real do colégio Eu tô lá Vem 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 We might as well Be right Vem We might as well Be right Vem We might as well Henrique Lima Divulgações Vem We might as well Vem We might as well Vamos marcar, meu parceiro Vem Vamos marcar, meu parceiro Quem gostou faz barulho puxando avião Alô, tô no mar Tô aqui batendo um bar Alô, quem é alagoano aí, levante a mão Tiro, 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 tiro o pé no chão Hoje convidei alguns amigos pra beber Mas daqui a pouco só vai dar eu e você Amigo em pé, ocupada, nem grilada Eu não vou demorar Eu não vou te deixar abandonada Vale a pena me esperar Agora não, tenha calma A senhora é muito gulosa Alô, tô no mar Pode ir fazendo a cama Pra quem te ama Daqui a pouco, amor Volto pra casa Eita, tá deusinha bom Que madrugada Vamos fazer amor Beijar na boca Vou te dar meu Que copão grandão, magão, cê viu? A dor Eita, tá deusinha bom Tô aqui batendo Comendo água Alô, meu amigo Danilo Ramos, tudo junto Pode ir fazendo a cama Pra quem te ama Alô, 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 alô Tô no mar Tô aqui batendo Comendo água Alô Pode ir fazendo a cama Pra quem te ama Alô Quem gostou faz barulho pro comandante Agradecer a galera que tá gravando a gente Budi do Cavaco Ivan Reiros Acessórios Diego Cedes Banda da Mídia Henrique Lima Divulgações Amanhã, amanhã não Daqui a pouco esse show vai tá pra você ouvir Gordino é bonito Ele tem um charme, né? Meu amigo vermelho Daqui a pouco tô lá em Cururipe Quisar ir comigo, tamo junto Vamos embora Chega de conversa Vamos balançar Júlio da PF Olha o cheiro, menino Vai! Bora, Silvio da PF Vai! Hoje eu tô terrível, jornalino Olha, tô aqui pra disputa Quero ser priorito Quero amor inteiro Não aceito, só metade Vou te excluir Se não se decidir Vai, entrega seu coração Pra ele Olha que balançar A minha cara É que não basta a dor Aquele negócio A gente faz E todo cantor Vem, 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 vem Pra quê? Olha, eu tô no barulho sul da rede Só tô tomando o vento No pé da parede Só pra dar o movimento Fazer amor é fácil Eu quero ver de sentimento Fugiu do cavaco Alagoando estourado Homem do pastel Chuta bem Vem, vem, vem Eu tô no barulho sul da rede Quero ser prioridade É amor inteiro, não é tempo Olha, eu vou te excluir Se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele Fala na minha cara Quem não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz onde você quiser Calma, Chicão Vem, 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 vem A gente vai No barulho sul da rede Só tô tomando o vento No pé na parede Só pra dar o movimento Comigo todo Viaja com ele no pé no tempo Fazer amor é fácil Quero ver de sentimento A gente já ia E você tem no barulho sul do prédio Conentar o voto É, eu cheguei a avião E quem pensou que eu só te queria Por uma noite apenas e nada mais E se enganou, pois o amor de nós dois Provo valer a pena E digo mais Quem sabe canta com a avião aí o quê? Tá na incerteza Eu não tenho nenhuma dúvida mais Segura na minha mão Esqueça E seu passado e o meu Vai, pum! Eu vou sofrer Nem tu vai Olha que nunca mais E eu vou te fazer muito Quem tá feliz Levante a mãozinha Vixando e avião Chegou Bora ver o trypon Viva o avião Vai! Olha que nunca mais Olha que nunca mais Olha que nunca mais E eu vou te fazer muito Muito feliz Como você me faz Como você me faz Gordinha na piraca Olha que a deuzinha Vem com o morante Vai! Uh! Diretamente de trypon Seja de avião Tá na incerteza Mas chicão Eu não tenho nem E segurar a minha mão Esqueça Seja de avião 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 E eu vou te fazer muito E nunca mais E nunca mais Eu vou sofrer Nem tu vai Obrigado, Silvão! Olha que eu vou te fazer muito Muito feliz Como você me faz Olha que nunca mais Seja de avião Diretamente de trypon 132 anos Vem com o avião Quem tá feliz Olha o caminhão chegando Arascafogue E mais um caminhão Chegando do Maranhão Com o gado Com o gado Com o gado Com o gado E sabadou Pó quebrou Hoje nós botar a pé Tá tendo pé de serra Embaixo do Juazeiro Mexendo o boi na Brasília Gado e subindo o cheiro Tem velho e tem dor Dançando coladinho Nós engolindo o cândio Tinha gostei com dois sim Guarda na cidade é boa Praia pagode balada Pra queijada é A galera da Zalagoa É diferenciada Pra queijada é Pra queijada é Arrascafogue Praia pagode balada Pra queijada é Pra queijada é Pra queijada é Pra queijada é A galera da Zalagoa Pra queijada é 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 Pra queijada Pra queijada é Pra queijada bitija Pra queijada é A galera da Zalagoa É diferenciada Pra queijada é Pra queijada полит meow Reganel! Ela já avisou que já era, já era, já era Hoje a novinha quer prazer Hoje a novinha não quer se envolver Cacabã, que na parte vai levar catucadão Vai ser volta, 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 vaquinha, volta Hoje a novinha quer prazer Hoje a novinha não quer se envolver Cacabã, que na parte vai levar catucadão Olha o Luquinha do Mar do Capovinho Chicão Agora ela quer viajar e quer roder Que chapar, quer beber, quer sair, quer fazer Rapidezinho boa, galera Ela já avisou que já era, já era Hoje a novinha tem prazer Hoje a novinha tem prazer E vai levar caducadão Vai ser bota, 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 bota Hoje a novinha tem prazer Lucas Prata É muita prata, não é bom porra Me vai levar caducadão Vai ser bota, 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 bota Esse bicho tá desconsiderando o negro E nem é cabeça de gelo E nem é cabeça de gelo E eu nasci só pra ser Sua parceira, seu bem E só morrer de prazer E caso do Acre Em carta de tarô Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa É assim Sim, todo disse no que surpresa ele nos preparou Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa É assim Tchau Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim E acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Só pra ter Sua parceira, seu bem E só morrer de prazer E caso do Acre Em carta de tarô E meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa É assim Eita, qual o rosão? Júlia Rio Fala o cacete do meu cartão Perde da dobalhe tá pura, mal Cristiane Fornográfica Para maiores de 18 anos Tá colocada ela Pois a avinha quer sentar Nos cria pé de putaria Que eu vou te dar Gostosa, toda delicinha Vai ser o dia Vai já trabalhar Vem, vem, vem Ela pega o putaria Não tapa na rapa na hora que ela quer Toma, Chicão Toma, Chicão Ela pega o putaria Não tapa na rapa na hora que ela quer Atenção, traipu Fala pra Deusinho Felipe 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 Mas dela nem sonha Mas dela E a Bila é bandida Que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde JS do botão Vai lá, minha gás é da bufria, pé de putaria E eu vou te dar Gostosa Amanhã é o dia Ela perde o frio, dá tapa na raba na hora que ela quer Vai lá, minha gás é da bufria Ela perde o frio, dá tapa na raba na hora que ela quer Vai, buf, vai, buf Felipe Vai, buf, vai, buf Quem gostou faz barulho pra nós Que botão covarde, cara Tarcísio da cordão Skim Cuida que hoje é pressão Dia de bagaceira A farra tá formada Revoar de bebedeira O paredão tocando arru de ar Hoje amanheço o dia Virando litro de te Cuida que hoje é pressão Dia de bagaceira A farra tá formada A qualidade é absurda Hoje amanheço o dia Virando lido de Dia de desmantê-lo Veja fazer amor Aqui não tem limite A boa mandante inteira E ô Pedro feitosa O giz do cavaco Junho da feira que vem Andrade da onde Black Cuida, cuida que hoje é pressão É dia de bagaceira A farra tá formada Revoar de bebedeira O paredão tocando arru de arru de arru de mulher Esse swing aqui Você tem Corre, corre, corre De pressão É dia de bagaceira A farra tá formada Revoar de bebedeira O paredão tocando arru de arru de arru de mulher Hoje amanheço o dia Bora se dança de Diário de Matheus Veja fazer amor Aqui o swing não tem limite Não Não Elite Ct Adrian Ct Júlio Maranhão Olha a pegada da banada O comandante na panora de raguejada Pipspatch Esfria Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu Em risco E você poderia estar bem melhor No melhor vaca essa cidade tem Em meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não Valdemir C10 O repertório é show Concurrência É que eu ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra A parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir E você poderia estar bem melhor No melhor vaca essa cidade tem Em meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Vou te prender Mas não O erro não tá em você É que eu ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Marique a partir dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir A partir dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Não dá pra resistir não Abel 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 Simbora amor, vamos curtir, vamos pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver, agora é entre eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Valdemir Cidens, o repertório é show, concorrência Que nada pode ser melhor do que a gente junto Mil ideias, uma história de um amor e um assunto, é E dois amantes namorando na beira da praia Quem tá no praia com pouco e tá feliz, não vai te amar aí, buraco Vai, vai, e aí? A cagirinha, água de coco, a cervejinha e o pé na areia Água de coco, forrozinha e a beira, burri, pé, 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 pé na areia A cagirinha, água de coco, a cervejinha E nada, 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 nada pode ser melhor do que a gente junto Mil ideias, uma história de um amor e um assunto, é E dois amantes namorando na beira da praia E o pé na areia, a cagirinha, água de coco, a cervejinha e o pé na areia O comandante à beira, é, pé na areia, pé na areia, cabirinha e a porra E o pé na areia, olha o chapinha, vai pra lá, vai pra lá Pé na areia, a cagirinha e a água de coco, a cervejinha e o pé na areia Mistura, Galvão Bora Gostei Bili, hoje ele tá que tá Atenção, criançada O homem chegou na sala Júnior da fé, aqui com o pubuji do cavalo Ali são joias, cadê a minha, hein? De sexta-feira, meia-noite Parei na conveniência Baldinho de gela, bebizinho de menta Pra ver se tirava o gosto do desgosto Que eu tava de beijar a boca E que não era dela Nem dez, vinte, outro e tá sentada Da bandida mais safada, vale uma sua No Olimpaz eu vejo menina pelada Mas em uma se compara, só tu que cê me manda Cê me nua, cê me nua, cê me nua Ai, que saudade que eu tô Valdemir Cedente, o repertório é show 119, camisinha de sabor Do banco da Amarok Mola, desce, mola, sobe Ai, que saudade que eu tô Daquele nome do cheiro do seu peco 199, camisinha de sabor Do banco da Amarok Mola, desce, mola, sobe Camisinha de sabor Do banco da Amarok Mola, desce, mola, sobe Abel, Agro Sul É Sul, mas é os quatro continentes Júnior Moreira Fugiu do cavalo Sexta-feira, meia-noite Parei na conveniência Baldinho de gela, bebizinho de menta Pra ver se tirava o gosto do desgosto Que eu tava de feijar a boca E não era dela Nem 10, 28 da sentada Da bandida mais safada Vale uma sua No OnlyFans eu vejo menina belada Mas nenhuma se compara as fotos Que cê me mandava Cê me nua, cê me nua, cê me nua Ai, que saudade que eu tô Naquele nome do cheiro do seu peco 199, camisinha de sabor Do banco da Amarok Mola, desce, mola, sobe Vai de saudade que eu tô Daquele nome do cheiro do seu perfume De 199, camisinha de sabor Do banco da Amarok Mola, desce, mola, sobe Camisinha de sabor Do banco da Amarok Mola, desce, mola, sobe Júnior da PF, vai, vai Júnior de avião Paraíso das flores Alme do som Fica na tua cara Oriente Aqui tem Nacional do carço Vamos lá Moçada Iás salvo Siga Vira Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal